Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda parte da revisão de processamento da informação. Nessa série de vídeos, a gente vai ter o primeiro vídeo que vai explicar o conceito de modalização ou simplesmente como a gente cria funções ou métodos, como eles são chamados em Java, né? E, em seguida, em alguns vídeos, nós vamos fazer alguns exercícios para explorar um pouquinho esse conceito. Bom, começando aqui, então, como eu já citei rapidamente, as funções, elas são chamadas de métodos em Java. E a gente já usou algumas funções sem nem se dar conta. Então, por exemplo, todas as vezes que a gente imprimia alguma coisa na tela, usando a função println ou a printf, o que a gente estava fazendo, basicamente, é chamar uma função chamada println e passando aqui nos parênteses que vêm depois, né? O que a gente deseja que ela fizesse, para a gente passar alguns argumentos, alguns parâmetros para essa função. Existem várias outras funções que a gente já pode ter utilizado. Por exemplo, a função math.random, ela gera números aleatórios. A função math.sqrt, né? De square root, em inglês, raiz quadrada, ela dá um número, ela devolve o valor da raiz quadrada daquele número. E outras funções que a gente usou sem parar. Por exemplo, a função, as funções da classe scanner, que tem, por exemplo, a nextint, a nextfloat, que leem da entrada padrão, né? Eu espero que o usuário digite, né? Um inteiro ou um float. Tá? Bom, por que que alguém criaria uma função, né? Então, imagina que todas as vezes que você precisasse ler um inteiro da entrada, você precisasse pedir para o... você precisasse reescrever as funções do início ao fim. Então, tem algumas funções que elas... Frequentemente, a gente precisa de um conjunto de instruções de uma maneira repetitiva. Elas acontecem, elas aparecem no código da gente o tempo inteiro. Então, por exemplo, uma função que aparece no código da gente, um conjunto de instruções, né? Que a gente quer executar, que aparece no código da gente o tempo inteiro, é quando a gente quer fazer uma operação de imprimir o resultado na tela, usando a função printf. Ou, por exemplo, imagine se a cada momento que você quisesse calcular a raiz quadrada, você tivesse que reimplementar o código daquela... da... daquela operação, né? Isso seria muito tedioso e contraprodutivo, né? A gente não conseguiria fazer códigos tão rapidamente se a gente não pudesse reaproveitar os códigos. Então, os métodos em Java, né? As funções em outras linguagens de programação, eles são agrupados em... em conjuntos que... que têm métodos relacionados. Então, por exemplo, a classe Math do Java, ela reúne os métodos que têm relação com a matemática. Então, lá dentro você vai encontrar funções que calculam seno, cosseno, raiz quadrada, ar cosseno, exponencial, esse tipo de coisa. Quando a gente pega um conjunto de instruções, né? Um conjunto de comandos, a gente coloca eles todos dentro de uma caixinha, dentro de um método. A gente diz que a gente está encapsulando aquela funcionalidade. Encapsular nada mais é que você colocar dentro de uma cápsula. Então, você colocar dentro de uma caixinha e dá um nome para ela, né? É o que a gente faz quando a gente cria um método em Java, por exemplo. Bom, as funções, elas podem receber parâmetros, né? Algumas outras funções não recebem parâmetro algum. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. As funções do scanner, que a gente já usou, elas não recebem parâmetros. Por exemplo, nextDouble ou nextInt. Elas simplesmente fazem o que você pediu para elas fazerem. E quando as funções não recebem parâmetro nenhum, a gente representa dessa maneira assim. abre e fecha parênteses. É como se fosse uma função matemática, né? A função matemática também tem essa sintaxe de usar abre e fecha parênteses para indicar quais são os argumentos da função, quais são os parâmetros daquela função. Mas tem outras funções, por exemplo, a função que eleva um número a outro, que calcula a potência de A elevado a B. Essa função já existe na biblioteca matemática do Java e chama mais .pou, ou de power em inglês, né? Potência. Como a gente usa isso? Bom, math.pou, primeiro parâmetro A, segundo parâmetro B, os parâmetros são separados por vírgulas. E aí, como resultado da chamada dessa função, ela devolve um valor, né? O valor dessa função aqui, ela é devolvido para aqui, né? Para essa variável. Então, a gente faz uma atribuição, então nessa região aqui, o que a gente está fazendo é uma atribuição do valor de retorno da função math.pou para a variável pot, que é do tipo double, né? Que tem um valor de A elevado a B. Se você quiser verificar quais são as funções disponíveis na biblioteca do Java, nos comentários do vídeo embaixo eu vou colocar a referência para a documentação. Lá você vai encontrar todas as funções que já estão disponíveis, que você pode simplesmente utilizar, que já estão prontas, que você não precisa reimplementá-las, né? Bom, então vamos ver um primeiro exemplo de uma função, uma função completa. Como é que a gente cria uma função nova, né? Porque até agora a gente tem usado as funções, mas a gente não criou nenhuma função. Bom, para criar uma função, ela é muito parecida com o que a gente estava fazendo até agora com a main, né? A main é uma função também. Vamos ver como ela é escrita. Então a gente tem aqui, na primeira parte, essa primeira linha aqui, ela é chamada de assinatura da função. A assinatura da função, ela determina unicamente uma função. Então, dada uma assinatura, só existe uma função para aquela assinatura. Se por algum motivo você escrever duas funções que têm a mesma assinatura, quando você for compilar seu código, o compilador vai reclamar, vai falar, olha, isso aqui que você está tentando fazer é proibido, não pode acontecer. Então aqui nesse nosso exemplo, a gente vai usar a fórmula de Heron para cálculo da área do triângulo. Para quem não lembra dessa fórmula, essa fórmula dada os três lados de um triângulo, A, B e C, você calcula a área do triângulo. Bom, a gente, no nosso caso aqui, é um triângulo que a gente vai dar as medidas dos lados em um número que é fracionário, né, então a gente fala que eles são double. A função que calcula a área a gente vai chamar de área. E qual que é a área do triângulo que tem lados fracionários? Qual que é o tipo, né? Se os tipos dos lados são double, o tipo da função, né, o retorno, o valor que ela devolve, também é um double. E aqui a gente tem outras informações da função, dizendo que ela é pública, né, qual que não pode chamar, e a estética, isso a gente vai ver mais para frente, mas simplesmente isso quer dizer que você não precisa estar dentro de um objeto para chamá-lo. Bom, aí a gente abre as chaves, e tudo que está entre essa abre chaves e esse fecha chaves, ou seja, essa área aqui, é o corpo da função. O corpo da função é onde está o código, é onde está descrito o que aquela função faz. Então vamos entender o que essa função faz. Essa função, chamada área, recebe três parâmetros, a, b e c, todos do tipo double, e devolve um double. E o que ela faz? Ela cria uma variável chamada s, que é igual a a mais b mais c dividido por 2, né, o s é o s de semiperímetro, né, do semiperímetro do triângulo que a gente está calculando. E depois ele calcula a área através dessa fórmula aqui, que é a fórmula de R1 propriamente dita, que é a raiz quadrada, então aqui a gente está chamando uma outra função, né, f.sqrt, é a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos a, vezes o semiperímetro menos b, vezes o semiperímetro menos c, e aí tem essa outra palavrinha aqui, que está até de outra cor, é uma palavra reservada, chamada return. return, espaço, o valor de retorno, o valor que essa função vai devolver. Note que o tipo do retorno da função, que é determinado por este double aqui, na frente do nome da função área, ele é igual ao tipo da variável que eu estou retornando. Então, por exemplo, essa função, essa área aqui que eu estou retornando, essa variável área que eu estou retornando, é do tipo double, que foi definido aqui, que casa com o tipo de retorno da função área aqui. Então, sempre a gente quer devolver, como valor de retorno da nossa função, um valor que tem o mesmo tipo que ela declarou, né. Se você tentar fazer algo muito esquisito aqui, por exemplo, tentar devolver um texto, um string, quando ele está tentando devolver um double, de novo, o compilador vai cuidar para te avisar que isso não deveria estar sendo feito. Bom, alguns comentários para finalizar essa parte de revisão de funções. Funções podem e frequentemente chamam outras funções. Então, uma função, por exemplo, a função main, a gente chama a função printf, por exemplo, para imprimir algumas coisas. Se você começou a escrever um código e ele começou a se repetir sem parar, considere encapsulá-lo dentro de uma função, dentro de um método, porque, a partir desse momento, você pode chamar simplesmente a função em vez de ter que reimplementar aquilo o tempo inteiro, né. E, em particular, existem algumas funções que não têm um valor de retorno, não têm um valor associado a elas. Por exemplo, o println. A gente simplesmente chama a função pelos efeitos que ela causa. Por exemplo, a função println, ela imprime o valor na tela, mas ela não tem um valor de retorno definido. Sempre que isso acontecer, né, sempre que a gente tiver uma função que não tem um valor definido, a gente tem um tipo especial, que é chamado de void. O void é um tipo especial, em inglês void significa vazio, nada, né. É uma variável que não faz sentido, é um tipo que você não pode declarar uma variável para ela, porque ele simplesmente indica que uma função não tem retorno. Então, por exemplo, aqui tem uma função imprime, que chama a função printf. Ela não tem um valor de retorno, ela não tem aquela palavra reservada, return aqui, para indicar o valor de retorno dela, né. Então, a gente indica isso usando essa palavrinha reservada, void, aqui no meio. Tá legal? Bom, esse vídeo de revisão de funções, ele fica por aqui. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer alguns exercícios para criar algumas funções próprias para nós, para a gente pegar um pouco mais do jeito de como que isso funciona. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.